Nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro, estava cansado Se fossem desanimado, ter sentido a larga tudo ir a parar Deus conhece com a estrutura, sabe o que está fazendo Pelo que seja difícil, não faz, ele é sabendo Olha só as suas animas, que me mandou a te falar Pelo que ele te entregou, me volte para o mar É o teu lugar, me mandou a cara, rei Quem mandou a você parar Pode para o mar, alto no lugar, na tua vergonha Eu vou te dar Vem a sua cara, rei Quem mandou a você parar Pode para o mar, alto no lugar, na tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece com a estrutura, sabe o que está fazendo Pelo que seja difícil, não faz, ele é sabendo Pelo que seja difícil, não faz, ele é sabendo Para o mar, alto no lugar, na tua vergonha Eu vou te honrar Eu vou te honrar Pode para o mar, alto no lugar, na tua vergonha Eu vou te honrar Eu vou te honrar Quem mandou a cara, rei Perguntei com a você parar Pode para o mar, alto no lugar, na tua vergonha Eu vou te honrar Que ele é sabendo O mar, alto no lugar, na tua vergonha Eu vou te honrar 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL